Você ganha quando recebeu o título de mestre. Como é que é na capoeira os cinturões também? É como no jiu-jitsu, em outras lutas? É como nas outras artes, um pouquinho mais demorado. Porque nas outras artes você pode se formar se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, me desculpe. Sim. A partir de 5 anos, né? Na capoeira é uma vida toda pra você se formar. Tem pessoas que começaram a capoeira junto comigo que estão se formando hoje. Caramba! E como é que você lhes passou? Trabalhei um pouquinho mais. Trabalhei muito. Então aí já não é o tempo. Eu costumo dizer que não é o tempo que faz o profissional, e sim o profissional que faz o tempo. Então não adianta. Você vai ter 5 anos muito treinado, muito correndo atrás mesmo e fazendo valer a pena. E vai ter a pessoa que tem 20 mas não fez nada. Mas o tempo, infelizmente, o tempo conta muito na capoeira. Também conta. Hoje não, porque é muito mais aberto. Porque às vezes a pessoa chegava lá, pegava o avião que chegava na Rússia e falava eu sou mestre de capoeira. Ok. Que nem aqui na Rússia teve os russos que se renomeou a mestre. Sem ter tido uma aula com o mestre de capoeira. E agora, assim, como é que alguém que vem e diz eu sou mestre de capoeira. Como é que algum treino, como é que você diz para uma avaliação? Existe uma avaliação para ver se esse é mestre ou não é mestre de capoeira? de capoeira. Como? Tá. O capoeira, esse que é capoeira, ele já conhece de cara. Ok. Ele já sabe de cara. Mas, geralmente, tem roda, tem eventos. E essas pessoas, se esse fulano chegar num evento desse, ele vai passar muito mal. Eu, como mestre de capoeira, se vamos chegar no Brasil treinado onde qualquer roda, eu vou passar mal também. Ok. Porque sempre tem aquele ego, vamos ver. Às vezes, mas nem ego, é da capoeira, né? se testar. Testar. Mas essas pessoas que se titulam mestre ou algo a mais e nunca fez por onde, elas não saem da área de conforto delas. Ok. Né? Não saem da área de conforto delas. E aqui na Rússia também tem muito? Tem muito, né? Lembra que eu falei em questão de business? Tem muito business aqui. Ok. Tem pessoas que só ficam ali na área de conforto e os alunos falam sou o melhor, sou o cara, sou fulano, sou o cara, e não é. E na verdade, fala mal do outro. Ok. Né? Eu tenho uma capoeira mais expressiva, minha capoeira é uma capoeira mais objetiva. Ok. Mas nem por isso eu sou agressivo, mas muitos russos falam que a minha capoeira é agressiva devido, não sei, né? Fala que a minha capoeira é a capoeira agressiva, que não é a capoeira, né? Porque a capoeira que foi medida aqui é aquela capoeira, um joga ali, o outro joga lá do outro lado. Né? Na distância, mais em exibição do que a capoeira. Mas no teu ponto de vista, por que que os russos eles pensam que você é agressivo, a tua capoeira é agressiva? Por quê? Por que que eles tiram? Onde que eles tiram? Porque como surgiu a capoeira aqui foi dessa forma. Brincadeira, né? Ok, ok. E a capoeira é luta. É luta. A capoeira é uma luta disfarçada. Você não pode ficar falando que a capoeira é luta, luta, porque esse é o segredo da capoeira, não mostrar que é a luta. Ok. Tem a ginga, a malícia. A ginga em si também, apesar de ser o nome de uma rainha, como você falou na árvore, é a malícia, é a malandragem, é o jeito, é a postura do capoeirista, você conduzir, que nem você está conduzindo na entrevista agora. Sim, sim. Você tem que saber conduzir o capoeirista. E a capoeira, eu costumo dizer que ela é uma arte. Sim. A capoeira, ela é uma arte. Eu vou tentar falar de uma maneira mais moderna para que vocês entendam. Sim. Por que eu acho que a capoeira é uma arte? Porque na arte, ela cabe tudo dentro da arte. E a capoeira é uma arte de muitas artes. Ok. É a arte dentro das artes. Mas, dizem que a arte imita a vida, né? Mas na capoeira é o contrário. A capoeira é o contrário. Por quê? Porque a capoeira, o capoeirista, ele é um artista, só que ele não tem dublê. Ele entra numa roda de capoeira, ele não sabe... Repete lá, isso que você acha. Ele não tem dublê. 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 Sim, não há dublê. Dublê, né? Sim, dublê, dublê. E... Você entra numa roda de capoeira, você não sabe o que vai ser ele. Você vai ser a parte da... Você vai ser luta, você vai ser dança, você vai ser camaradagem, você não sabe. Ok, ok. Porque você nunca... O capoeirista, é a capoeira, você nunca vai mostrar o que ele quer. Ok. Na vida real, seria a falsidade, né? Oculto, o oculto. Mas na capoeira, é um jogo. Ok. É um jogo. Então, você... Você mostra uma coisa, mas faz outra. Mas faz outra, ok. Então, isso é bacana na capoeira também. Sim, sim, sim. Então, é uma capoeira que, na verdade, ela não imita a arte. Ela é a... Ela é... A capoeira não é a vida, não é o que é? Isso me faz lembrar... Essa agora, a filosofia agora que disseste aí, me faz lembrar o livro das 48 leis do poder, onde também tem nunca mostra o que você quer. Sim. E a capoeira tem muito disso, né? No poder. A capoeira tem muito disso. Então, a capoeira é viva. A capoeira, ela é orgânica, é viva. Como você... Você sai pra jogar na roda de capoeira, como eu falei, você não sabe, porque é uma conversação. Ok. Ali. Vai depender muito do desenvolvimento dos dois ali, pra que saia algo bonito, ou que seja algo extraordinário, né? Vai depender muito dos dois ali. Ok, ok. De repente, um tá com energia boa, o outro não tá. Ok. Mas eu... Muitas vezes eu vejo... Eu vejo quando tá fazendo esses truques aí, a passagem... Mas aí eu fico a pensar, as pernas podem se trocar. Aí que tá. Todo mundo fala, a capoeira é coleografada. Não é coleografada. Não tem coleografia na capoeira. Ok. Né? Não é dança. Né? Nós temos a educação de sair do golpe. Né? Não, mas há pouco tempo, atrás de... Deixa só te cortar. Dizeste há pouco tempo que a capoeira foi uma dança, é uma dança fingida de... Uma luta disfarçada de dança. Uma luta disfarçada de dança. Sim. Então também é dança. Sim. Como eu falei, a capoeira é uma arte. Né? Ok. É um jogo. Não, a dança também é uma arte. Sim. Sim. Então é tudo que cabe na capoeira. Ok. Né? Se você quiser dançar, você dança. Se você quiser lutar, você luta. Se você quiser... Florear, fazer acrobacia, você faz. A capoeira é riquíssima. Ok. Né? Se o capoeira não quer lutar, não quer brigar, ele treina muito esquiva. Treina muito esquiva pra ninguém tocar nele. Eu fiz muito isso na minha vida. Ok. Né? Eu chegava nas rodas de rua, nas rodas mais perigosas lá, e eu não ficava alegre quando eu batia em alguém. Ok. Eu ficava alegre quando ninguém conseguia encostar em mim. Aí eu ficava alegre. Ok. Muito bom. Essa era a minha alegria de chegar o tempo inteiro. Ninguém te tocou? Fizeste atuais acrobacias? Então estou bem. Acrobacias normalmente. Né? Já chegou em roda, os caras param a roda e falaram, pô, neguinho aí, tá no bom sentido, né? Tá jogando, tá saltando, tá fazendo isso. Aquilo e você tá querendo dar soco no cara? Mas eu treinava muita agilidade e sempre gostei da luta. Sempre gostei da luta. Eu sempre fiz as outras lutas também. Sempre gostei do confronto, de sair da minha área de conforto, de me testar, né? Eu há tempos, falaste agora da luta, toquei, mas agora eu até há tempos falei na Cristina, toquei do 50 Cent. O 50 Cent, ele diz que a luta, porque ele cresceu nos bairros aí de Brooklyn, New York, ali nos guetos, onde até apanhou tantos tiros e tudo mais. Ele diz sempre, a luta, pra ele sempre fez parte da vida. Ele diz, a filosofia dele, você deve estar sempre preparado para a luta. Sim. É a filosofia da Rússia, não é? Esteja preparado pra guerra, pra não haver guerra, não é isso? Não é isso que a Rússia faz? Sim. Quem vai mexer com a Rússia? Ninguém. Porque geralmente eles têm os armamentos, quem vai mexer com a Rússia? Meu mestre sempre falava, esteja preparado pra, como eu falei, você não quer apanhar, não quer lutar, treina muito, seja muito bom. Sim. Pra pessoa olhar pra você e falar, não vou mexer com esse cara, é verdade, isso é verdade, é verdade. Aqui tem uma pergunta. Sim, sim, qual é a pergunta? Cacau. Ah, o Cacau tá aqui. Oi, olá Cacau. Bora Cacau. Um abraço aí, mamãe, Cacau. Pergunta para ele, como foi trabalhar na Terra Brasil, show Moscou? Qual é a pergunta aqui do nosso amigo? A área dele, a área dele. Cacau, Cacau é homem show, é showman, é showman. 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 E como foi trabalhar na Terra Brasil, show Moscou? Como é que, ah, também fizeste uma colab, fora uma colaboração, como é que foi? Ah, sim, sim. Trabalhando, como eu falei, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei com vários outros grupos, né? Sim, sim. E eu e Cacau, já trabalhei no grupo dele, em alguns ex, mas fazia freelancer, né? Ok, ok, freelancer. Como eu não tinha contrato, nem nada, então eu trabalhava ali, trabalhava aqui, né? Tirava o... Dali, dali. Tirava o arroz. O feijão, o bife, e faz o tom arroz com feijão. É, eu queria falar também do começo, quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, cara, depois que passou um tempo, eu paguei o aluguel, tudo essas coisas, e você ficava como turista, você ficava com medo, né? Sim. Então, teve uma época que eu tinha que tirar o... tirar o café da manhã pra ter o almoço. Ou tirar o almoço pra ter o café da manhã. Caramba, Porque quando nós chegamos aqui, todo mundo falava assim, ó, pode vir, pode vir, que nós vamos dar show, pode vir, pode vir. Mas não foi meio assim, né? Quando nós pisamos, falamos, estamos aqui na Rússia, a maioria das pessoas, não o Cacau, porque o Cacau é um cara que me ajudou também bastante, que também estudou o trabalho, mostrou o caminho também. Isso eu acho que é mais rico do que tudo, quando a pessoa mostra o caminho pra você. Sim, sim, sim. Né? Mas a pessoa te vê muito como, não é rival, como fala, concorrente, né? Sim, sim, ainda não estamos nessa filosofia de concorrência, mas eu sei que daqui a uns 50 anos atrás, mas isso, a concorrência, mas já está diminuindo, as pessoas hoje estão conscientes que é melhor a cooperação do que a concorrência. Eu sempre achei isso, sempre achei isso, que a soma é fundamental, dependente do que a pessoa pensa, porque a pessoa, eu acho que, somar, principalmente se você, você está num país estrangeiro, eu acho que tem que se ajudar. e tive essa passagem, o Cacau, fizemos muitos shows também nos rios, nesse shopping rio, e grandes hotéis também, trabalhamos pra caramba em vários lugares com shows, eu falo muito pouco da minha parte artística, que são de show, porque o meu foco, o carro-chefe é a capoeira, né? Mas eu trabalhei tanto quanto o Cacau, como qualquer outra questão de show, de estar no palco, né? Ok. E os países, até falamos aqui, se foram aqui ainda da Rússia, que estávamos a falar agora, vocês juntos, qual é a tua recordação boa com o Cacau, que foram num show que eu vou... O Cacau, acho que os rios que nós fizemos foi muito bom, apesar de, era assim, é como se fosse um carnaval, Tinha um contratante, ele contratava o Cacau, contratava outro grupo que eu estaria, ou contratava só a capoeira, isso aqui, e tudo nós somava, fazia uma coisa só. Mas só tive, o Cacau só tive experiência boa, ele não teve, uma pessoa centrada, uma pessoa guerreira, que corre atrás do trabalho, que é trabalhador, tem que tirar o chapéu. É, isso é muito bom, muito bom. A Cristina perguntou qual foi o mico, a pegadinha, o que aconteceu de interessante, de brincadeira, que você tem de recordação nos shows. Ah, de show? Sim. Essa pergunta nem fizemos, desculpa, essa pergunta nem fizemos no Cacau. Talvez não tem que falar, mas fala lá, tá aqui agora, tá tipo, pode falar. Teve muito, de pegar fogo no rosto. Sério? Não, não, não no meu rosto. Mas de cair, de cair na mesa do cliente. Ei, caramba. Do cliente mesmo, vim querer brigar, ele quer brigar com você, você picar, já piquei a rasteira do cliente. O cara colocou a base e queria me bater de qualquer jeito, calma, 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 ele vacilou, segurei o braço, deu rasteira, segurei, e aí corri, deu meu tempo, corri para dentro do vestiário. Mas agora, essa aqui também, essa que falaste do cara que pegou fogo, onde é que o fogo saiu? Tá, eu vim para cá com um amigo meu, nós fizemos tudo junto, moramos juntos, tudo essas coisas, e aí tem um choque nessa pirofagia, na capa, nós chamamos Dança do Fogo. Ok, ok, sim. Se ele estiver me assistindo, me desculpa, mas foi engraçado. Mas eu pensei, eu trabalhei muito com pirofagia, com fogo, no Egito, trabalhei bastante. Parei de trabalhar porque isso me fazia muito mal a, não sei se é gastrite, não sei, muita azia, que às vezes eu fazia com um produto que não é muito adequado para fazer. Mas o que que tu fazia? Amar o cheiro? Acho que era o cheiro, o gosto, porque nós fazia com, eu acho que é o oleodício, e tinha também a parafina, né? Parafina não tem gosto, né? Sim, 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 sim. E aí, ele foi fazer, como tinha parafina, ele arrumou um produto que eu não sei o nome do produto, eu já não faria porque eu não sabia o nome do produto. Ok. E ele fez as tochas muito grandes, e geralmente você não pode fazer as tochas grandes. Muito grande, ok. E com risco de escapar. E o produto que ele usou, até hoje eu não sei que produto que foi. E aí ele foi soltar fogo. E aí ele deixou o óleo cair aqui, e queimou, aí queimou tudo aqui o fogo. Caramba. E aí eu comecei a bater na boca dele. Apagar o fogo. Caramba. E continuamos o show, mesmo assim, ele se queimado, continuamos o show, né? Só que eu falei para ele, eu não vou fazer a perifagia, por quê? Porque eu não sei qual é esse produto. Sim, sim. E a tocha, a forma que você fez a tocha aí, eu falei que eu queria te ajudar, você não quis me ajudar, né? Mas foi engraçado. Mas é mesmo engraçado. É perigoso. É perigoso e engraçado. Quer dizer, engraçado, no momento, não fica engraçado. Você queira ajudar o amigo. No momento é loucura. É loucura. Depois do fim, depois você começa a... Hoje já é uma... Pô, é engraçado. Caramba. Mais... Fala. Billionário Beat, Beat, Podcast. Billionário Beat, Beat, Podcast. Podcast. Billy Cast. Podcast. Billionário Beat, Beat, Podcast. Yeah!